Bebê-tin! 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 Unicórnio Arco-Íris Filha, o que você quer vestir hoje? Vermelho ou amarelo? Que tal essas? Não consigo escolher uma, porque eu gosto de todas! Então que tal essas de arco-íris? Uau! Eu vou usar essas! Por que você gosta de arco-íris, filha? Porque... Um arco-íris tem muitas cores! Não consigo escolher uma, porque eu gosto de todas! Acabei! Vamos escolher o nosso animal favorito! Eu gosto de gatos! Miau, miau, miau! Gosto de leões! Roar! Eu gosto de cavalos, águias e rinocerontes! Eu gosto de todos eles! É bem difícil escolher um! Por que é difícil pra eu escolher uma coisa favorita? Eu gosto de todas as cores... E todos os animais! Tem algum animal que tem tudo? Eu vou procurar! Um unicórnio! Um animal lendário! Arco-íris! É tão incrível! Com essas cores! Como uma fantasia! Você já viu um unicórnio da cor do arco-íris? Tão mágico, fantástico! Faz meu coração cantar! Hora da aventura pra encontrar um unicórnio! Tão mágico, fantástico! Faz o meu coração palpitar! Arco-íris! É tão incrível! Essas cores! Como uma fantasia! Além do horizonte! Para além das nuvens! Muderemos em breve! Ah! Vou achar! Você! Aperte o botão e inscreva-se!